Música Essa aliança significa a união de dois partidos consolidados aqui no Estado com ampla base social, ampla base política em torno da candidatura do senador Armando Monteiro que vai representar aqui no Estado o palanque de Dilma. Foi muito importante essa unidade, o PT saiu unido no apoio à candidatura de Armando e a presidenta Dilma e o presidente Lula, nosso presidente do Partido Nacional do PT, Rui Falcão vão entrar como um grande reforço na perspectiva de construirmos as vitórias a vitória eleitoral e a vitória política no Estado do Pernambuco. Essa aliança nos dá as condições políticas de oferecer um projeto para Pernambuco um projeto que aponte para o futuro, um projeto que represente algo alicerçado numa sólida aliança de forças e que tem o compromisso claramente de continuar a operar transformações que possam conduzir Pernambuco a um futuro e que nos assegure a ampliação das nossas conquistas. Então é um projeto que precisa se expressar numa linha de compromissos com o futuro de Pernambuco.